Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro um pouco abaixo do ombro, hoje eles estão presos. Estou vestindo um jaleco branco, por dentro tem uma blusa rosa neon. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje na nossa aula temos a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Então vou colocar minha apresentação aqui para vocês, para a gente iniciar os nossos trabalhos por aqui. Vamos lá então começar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui, é uma alegria muito grande, porque tudo aqui tem sido preparado com muito carinho. E a gente fica muito feliz de ver que vocês estão assistindo as aulas, estão participando, estão aproveitando esse material, tirando as dúvidas com os professores a partir deles. Então, a gente fica muito feliz com isso. Agora sim, vamos de fato começar a nossa aula. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre... Eu sei que muitos de vocês são bem espertinhos, já viram lá no primeiro slide qual é o tema da aula de hoje. E o tema da aula de hoje são esses dois nomes aí complicados, que eu acho que muitos de vocês nunca escutaram falar. Então, hoje a gente vai estudar as briófitas e as pteridófitas. Aí vocês podem estar se perguntando, será que isso daí é mais um grupo de animais, que nem os que a gente já viu antes? Será que isso aí é alguma coisa de comer? O que será que são essas briófitas e essas pteridófitas? Será que é doenças? Isso aí, gente. Vamos descobrir aqui hoje o que quer dizer essas coisas aí. Então, briófitas e pteridófitas, na verdade, não são animais, não são doenças, são plantas. São dois grupos de plantas sem semente. Elas não têm semente e também não têm fruto. Então, como elas não têm semente nem fruto, a gente chama elas de criptógomas. E quem está no grupo dessas duas plantas aí, a gente vai ver que tem os musgos e também tem as samambaias, que muitos de vocês, inclusive, devem ter em casa, as samambaias. Acho que as samambaias têm em quase todos os lugares. Agora vamos ver um pouquinho da história evolutiva das plantas. O que é que acontece? A gente já estudou que a vida, ela começou na água, segundo a ciência. Os primeiros seres vivos, eles surgiram na água. Então, um dos primeiros organismos que eram mais parecidos com as plantas que a gente tem, eram as algas. Só que as algas, embora muita gente ache, elas não são plantas, porque elas não têm tecido verdadeiro. Elas têm algumas características de planta, elas fazem fotossíntese, mas elas não formam tecidos verdadeiros. Não têm raiz, caule e folha verdadeiros. Então, o que a gente acredita é que, por algum motivo, essas algas, podem ter sido as algas verdes, que a gente chama de clorofícies, elas vieram parar no ambiente terrestre, com o movimento das marés, elas vieram parar no ambiente terrestre, ficaram ali no solo, a maré retornou e ela não voltou. E essas primeiras algas aí verdes, elas teriam conseguido desenvolver algumas adaptações que aí, nesse processo de evolução, que levou milhares de anos, centenas e milhares de anos, acabaram surgindo, então, as primeiras plantas terrestres, de fato. Então, essas primeiras plantas que surgiram, teria sido do grupo das briófitas. Por que a gente acha que foram as briófitas? Porque as briófitas são plantas mais simples. A gente vai estudar as características delas hoje. E vocês vão ver, as briófitas são plantas mais simples. Então, essa alga verde ancestral, ela teria originado as briófitas. Depois, nesse processo de evolução, essas plantas adquiriram outras características e surgiu o grupo das pteridófitas. Depois das pteridófitas, ganhou aí mais características, que a gente até está vendo nesse esquema. Surgiam as pteridófitas. Depois, as plantas começaram a desenvolver sementes. Aí surgiu o próximo grupo, que é o grupo das gimnospermas. Essas gimnospermas também evoluíram, né? Apareceu aí uma característica nova, que é o surgimento de flores e frutos. Aí a gente teve o grupo mais recente de plantas, que é o grupo das angiospermas. Mas não vamos falar ainda sobre gimnospermas e angiospermas, não. Vamos falar sobre as plantas que a gente vai estudar hoje, que são as briófitas e as pteridófitas. Só que antes da gente falar sobre esses dois grupos especificamente, a gente precisa conhecer as características das plantas. O que as plantas têm em comum? Primeira coisa é que todas as plantas são eucariontes, como a gente viu lá nos animais. Os animais também são eucariontes. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as plantas apresentam células com núcleo. Então, por isso, elas são chamadas de eucariontes ou eucarióticas. Além disso, as plantas também são pluricelulares, assim como os animais. Isso quer dizer que elas são formadas por muitas células. E por fim, as plantas são autótrofas, diferente dos animais. Os animais são heterótrofos, porque eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Já as plantas, elas conseguem produzir seu próprio alimento. Elas não precisam se alimentar de outros seres vivos, porque elas fazem o processo de fotossíntese. Elas só precisam ter luz solar, água e gás carbônico. E elas pegam esses três ingredientes aí e transformam isso em oxigênio e glicose, que é o alimento delas. A glicose, elas ficam, né? Que é para elas se manterem nutridas. E o oxigênio, como elas não precisam muito, né? Teoricamente, elas liberam para a atmosfera e nós, animais, vamos lá e pegamos esse oxigênio. E em troca, a gente dá para elas o gás carbônico, que elas precisam para o processo de fotossíntese. Aí vocês podem estar me perguntando, Pró, você está dizendo aí que as plantas, elas não se alimentam de outros seres vivos. Mas e as plantas carnívoras? O que é aquilo? Então, as plantas carnívoras, na verdade, elas não comem o bichinho que está ali. O que elas fazem é o seguinte, elas têm alguns sensores ali nas estruturas delas. E quando um inseto pousa, um inseto ou então um outro artrópole pequeno, pode ser uma aranha, pousa, elas fecham. O animal, ele não morre porque a planta mastigou ele comendo. O animal morre porque ele não consegue sair dela. Então, o tempo vai passando, esse animal vai entrando no processo de decomposição, os nutrientes que estavam presentes no corpo dele vão ser absorvidos pela planta, mas ela não comeu o bicho. Ela aproveitou ali aqueles nutrientes que estavam disponíveis, né? Que ela não é boba. Então, já que o bicho morreu ali dentro dela, ela pega aqueles nutrientes e absorve. Ele já está morto mesmo. Então, é isso que vocês precisam saber aí. Então, não repetam mais que as plantas carnívoras, elas se alimentam de outros seres vivos. Não é isso que elas fazem, tá? E as plantas, elas se dividem primeiro didaticamente em dois grandes grupos. Esses dois grandes grupos depois vão se dividir em outros grupos. Mas inicialmente a gente tem as plantas que são as criptógamas, quer dizer que são plantas sem semente e sem fruto, que é o caso das plantas que a gente vai estudar hoje, que são as briófitas e as pteridófitas. E o segundo grupo são as plantas fanerógamas, que são as plantas que têm sementes e que têm frutos também, né? Podem ter ou não frutos. Então, aqui no grupo das fanerógamas está a gimnosperma e as angiospermas. Mas esses dois aqui a gente vai esquecer um pouquinho por enquanto e vamos estudar hoje as briófitas e as pteridófitas. Vamos começar pelas briófitas. Vocês já devem ter visto essas plantinhas e muitas vezes aí na casa de vocês. Elas costumam se desenvolver em locais úmidos, assim num cantinho, às vezes num quintal você vê ali, às vezes no quintal a gente tem uma parte que é encimentada, e ali a gente vê se desenvolvendo uma coisinha verde que a gente acha que é limbo, mas na verdade não é. São essas plantinhas aqui, porque as briófitas elas são muito pequenininhas. Elas são plantas simples, elas são de pequeno porte, elas se desenvolvem até no máximo 5 centímetros, né? Então são plantas muito pequenininhas. E elas são de pequeno porte justamente por essa segunda característica que eu botei pra vocês. Essas plantas elas não apresentam vasos condutores. E o que são esses vasos condutores? As plantas, né, a maioria delas tem como se fossem os encanamentos de água que a gente tem na nossa casa. Na nossa casa a gente tem os canos que levam a água limpa, né, pra torneira, pro vaso, pra todos os lugares que precisam na casa. E a gente também tem aquele outro, o outro cano que vai levar as coisas que não prestam mais, né? O esgoto da nossa casa, do chuveiro que a gente tomou banho, da descarga. Da mesma forma acontecem com as plantas. Elas têm esses vasos condutores, né, esses canos. Um deles vai levar a água da raiz até a folha e o outro vai levar os produtos da fotossíntese. Então quando ela faz a fotossíntese, ela produz a glicose que eu alimento nela. E geralmente esse processo acontece na folha que tá lá em cima. Só que essa glicose também precisa chegar lá embaixo na raiz. Então tem um outro cano, que a gente chama aqui de vaso condutor, que vai levar essa glicose lá da folha pra raiz. Então, entenderam aí mais ou menos como é que funciona esse processo? No caso das briófitas, elas não têm esses canos, não têm esses vasos condutores. Então, pra ela pegar a água que tá lá no solo, ela vai passando de célula a célula. Imagine ir lá passando de uma célula pra outra célula. A célula é uma estrutura tão pequenininha que a gente não consegue ver. E passando de uma por uma até chegar em cima, demora muito. Imagine se ela fosse uma planta grande, de 30 centímetros, de 50 centímetros. Nossa, ia demorar muito. Ela não ia nem conseguir sobreviver um dia, porque ia demorar demais pra chegar em cima. Ela já estaria morta quando chegasse. Então, por isso que essas plantas são de pequeno porte, porque elas são consideradas plantas avasculares. Elas não têm esses vasos condutores, que a gente chama de chilema e floenta. Além disso, eu já falei até pra vocês daqui um pouquinho, essas plantas, elas se desenvolvem em lugares sombreados e úmidos. Isso tem a ver com o modo de reprodução delas, né? Então, essas plantinhas aí, elas precisam da água. A água é a água que vai ajudar no processo. Ajudar não, vai fazer quase que todo o processo de reprodução delas. E a gente vai entender mais daqui a pouquinho. Por que que essa água é tão importante nesse processo de reprodução dessas plantas? Como é a estrutura dessas plantinhas? Essas plantinhas, elas são divididas em duas partes. O que a gente chama de gametófito, que é essa estrutura aqui que é formada por um risoide, um cauloide e um filoide. Aí vocês podem estar estranhando o nome. Como assim? Para o risoide, cauloide e filoide, não é raiz, caulo e folha? Como elas não têm os vasos condutores, elas não são consideradas, essas estruturas não são consideradas como raiz, caulo e folha verdadeiras. Então, essas estruturas aí, o filoide, o cauloide e o risoide, elas têm função parecida com raiz, caulo e folha. Mas como ela não tem os vasos condutores, a gente chama de risoide, filoide e cauloide. Então, o gametófito dessa planta é composto por essas três estruturas. E o esporófito, que é essa partezinha daqui de cima da planta, ela tem outras estruturas. Ela tem uma cápsula, dentro dessa cápsula vão estar os esporos. E essa cápsula vai estar presa aqui no gametófito por meio da haste. E uma coisa interessante. Essas plantas, na verdade, todas as plantas se reproduzem no modo que a gente chama de alternância de gerações. Isso quer dizer que uma fase da vida, ela vai estar numa fase diploide, quer dizer que apresentando todo o conjunto de DNA que elas possuem. E elas vão ter também uma outra fase, que a gente chama de haploide, que é como se as células que formam aquela estrutura ali só tivessem metade da carga genética dela. E nessas plantinhas aqui, durante boa parte da vida dela, ela só tem a fase do gametófito. Então, durante a maior parte da vida dessas plantas, elas não têm essa parte de cima. Essa parte de cima, ela só se desenvolve na época da reprodução. Então, na época de reprodução, elas desenvolvem o esporófito. Mas a maior parte da vida delas, elas só têm o gametófito. Então, se você vê um musgozinho, claro, é muito difícil de ver eles, já que eles são tão pequenos, o máximo é 5 centímetros. Mas se vocês tiverem loop em casa e procurarem aí pelo quintal de vocês e verem uma plantinha dessa com essa estrutura aqui de cima, isso quer dizer que ela está na época de reprodução. Ela só desenvolve o esporófito na época de reprodução. Então, depois que a época reprodutiva passa, esse esporófito cai e ela fica só com o gametófito. Então, o gametófito é a fase que a gente chama de dominante do ciclo de vida dessas plantas. E o esporófito é a fase que a gente chama de efêmera ou passageira. Porque ele só aparece ali para se reproduzir, depois ele cai e só vai voltar de novo no próximo ciclo reprodutivo. E quem são essas briófitas? Eu já falei uma delas. São os musgos, essas plantinhas aqui pequenininhas. Mas também tem as hepáticas, que elas têm esse nome, porque os foliulos delas se parecem com o fígado. A pessoa aqui observou a primeira vez, achou a estrutura parecida com o fígado e deu o nome de hepática. Como é que acontece o processo de reprodução dessas briófitas? Como eu já falei, elas têm o que a gente chama de alternância de gerações. Isso significa que uma fase da vida delas, elas estão na fase diploide e outra fase, elas estão na haploide. Isso tem a ver com aquele gametófito e o esporófito. A gente já viu que a maior parte da vida dessas plantas, elas estão só com o gametófito, só com essa estrutura daqui, não tem o esporófito. O que é que vai acontecer para essas plantas se reproduzirem? E agora sim vai entrar a importância da água. Vamos lá. Tem uma briófitasinha que ela tem um gametófito masculino. Então ela está lá produzindo as células reprodutivas masculinas, que no caso das plantas são o que a gente chama de anterozoide. É parecido com o espermatozoide. Inclusive a estrutura é parecida mesmo, tem o flagelinho também. Já tem uma outra planta que tem um gametófito feminino. Esse gametófito feminino, ele vai produzir a célula reprodutiva feminina, que a gente chama de osfera no caso das plantas. Então a osfera é bem parecida com o nosso avós. Então, em um dado momento, esse gametófito masculino vai liberar esses anterozoides. Então choveu ali, a plantinha está lá, choveu. Esse anterozoide vai bater aqui, essa água vai bater no gametófito masculino e ele vai lá e vai liberar esses anterozoides que estão sendo produzidos numa estrutura que a gente chama de anterídeo. E esse gameta masculino, ele é levado pela água. A água bateu aqui, esse anterídeo se abre e esses anterozoides saem. E eles vão ser levados junto com a água. E eles vão ser levados para encontrar com o gametófito feminino, porque lá no gametófito feminino, que a gente tem o arquegônio que produziu a osfera, que é a célula reprodutiva feminina. Então, esse anterozoide vai nadando na água até encontrar a osfera que vai estar lá no gametófito feminino. Se ele encontrar a osfera, ele vai fecundar ela e vai se formar um zigoto, que é como se fosse o bebezinho das plantas. Esse zigoto vai se desenvolver e vai formar um novo esporófito, que é uma estrutura, é uma nova planta que está sendo formada ali. E esse novo esporófito vai... Esse novo esporófito não, né? Esse esporófito vai se formar aqui nessa planta, que vai ser o gametófito feminino, vai desenvolver um esporófito. Esse esporófito vai se encher aqui. Nessa estrutura aqui do esporófito, a gente tem a cápsula. E dentro dessa cápsula tem os esporos, que é como se fossem sementes, mas eles não são sementes, porque essas plantas não têm sementes. Mas eles funcionam como se fossem. Então, dentro dessa cápsula vai estar cheio de esporos. E em um dado momento, essa cápsula vai se abrir, esse esporo vai cair no solo, e lá vai se desenvolver uma nova plantinha, um novo gametófito. Entenderam? Então, anterozoide encontra com a osfera, que está numa outra planta, vai fecundar ela, vai formar o zigoto. Esse zigoto continua se desenvolvendo e gera também um esporófito, que é essa estrutura aqui de cima. Esse esporófito vai desenvolver a haste e a cápsula. Dentro da cápsula vai estar cheio de esporos, que são como se fossem novas plantinhas, né? Que estão ali dentro desses esporos. Esses esporos vão cair no chão e vão nascer novas plantas, vai se formar um novo gametófito e vai reiniciar todo esse ciclo. Então, quando a planta está na fase do gametófito, a gente diz que é uma fase que é haploide. Quando ela está na fase do esporófito, é a fase diploide. No caso das briófitas, o gametófito é a fase duradoura da vida delas e o esporófito é a fase passageira da vida delas. Agora, a gente vai falar sobre as piteridófitas. As piteridófitas foram as primeiras plantas a apresentar um sistema vascular. Então, isso quer dizer que elas têm vasos condutores, diferente das briófitas. As briófitas não tinham. Quando a gente chega aqui nas piteridófitas, elas têm esses vasos condutores. E como elas têm vasos condutores, elas já podem ser plantas maiores. Enquanto a briófita tinha lá no máximo 5 centímetros, as piteridófitas podem ser plantas de médio porte. E elas também se desenvolvem em lugares sombreados e úmidos. Por quê? Porque elas também são dependentes da água para reprodução. A água também precisa levar os anterozoides dela para encontrar a osfera. E como é que é a estrutura dessas plantas, das piteridófitas? Vamos relembrar o seguinte. Nas briófitas, o gametófito era a fase duradoura, que é quando ela apresenta o risóide, o filóide e o cauloide. E o esporófito era a fase passageira, que só se desenvolvia ali na época da reprodução, depois ele cai e só volta de novo no próximo ciclo reprodutivo. No caso das piteridófitas, acontece exatamente o contrário. O esporófito é a fase duradoura e o gametófito é a fase passageira. E eles são estruturas diferentes. O esporófito das piteridófitas é essa estrutura aqui, que é como a gente vê, essa mamber é como a gente vê. E o gametófito é uma estrutura bem pequenininha que se desenvolve aqui, perto do cauloide das piteridófitas. Então, nesse caso aqui, a maior parte da vida da planta ela vai estar nessa condição aqui de esporófito e uma pequena parte, uma fase passageira, ela vai estar na forma de gametófito. E como elas apresentam o sistema vascular, a gente diz que ela tem raiz, caulo e folha verdadeiros. Não é que nem as briófitas que tem risóide, cauloide e filóide. E quem são essas piteridófitas? São as samambaias, que são as mais comuns. As avencas, que são essas plantinhas aqui que tem essa folhinha bem bonitinha, que parece até um trevo de quatro folhas, mas não é um trevo. E os chachins também são exemplos de piteridófitas. Inclusive, os chachins ali são grandes, bem parecidos com as angiospermas, que são as plantas de grande porte. E como é que essas plantas se reproduzem? É parecido com as briófitas. O que é que vai acontecer? Vai ter aqui um gametófito, um gametófito que vai produzir anterozoide, se ele for um gametófito masculino. E se ele for um gametófito feminino, ele vai produzir a osfera. Esse anterozoide vai ser levado pela água e se ele encontrar a osfera que vai estar na outra planta, ele vai fecundar ela. Quando isso acontecer, quando o anterozoide conseguir fecundar a osfera, vai se formar um esporófito jovem. Depois desse esporófito jovem, vai se transformar numa planta adulta. E essa planta adulta aqui, vocês já devem ter visto, muitas vezes a gente pega essa mambaia e do lado de baixo delas, vai estar cheio de pontinho laranja, um monte de pontinho laranja, que são esses aqui que vocês estão vendo. Esses pontinhos laranjas são os sórios. É lá dentro dos sórios que estão os esporanjos, que é a estrutura que guarda os esporos, que é como se fossem sementes, tá gente? Mas lembrando, essas plantas não têm sementes, mas os esporos funcionam como se fossem. Então, dentro desses esporos vão estar as novas plantinhas. Quando esses esporanjos se abrem, eles liberam esses esporos no solo, no substrato, esses esporos vão germinar, meio que germinar, e dar origem a uma nova planta. Aí aqui vai surgir o novo gametófito, e esse novo gametófito vai dar origem a todo o ciclo de novo. Então, uma coisa, tem que ficar bem claro aí na cabeça de vocês. Nas briófitas, o esporófito é a fase passageira, é a fase que só aparece na época da reprodução, e a maior parte da vida ela está na fase do gametófito. E aqui, no caso das pteridófitas, é o contrário. O esporófito é a fase duradoura, e o gametófito é a fase passageira. Só tem gametófito na época da reprodução dela. Agora, eu trouxe esse quadro para a gente comparar o que é que briófitas e pteridófitas têm de parecido e o que é que elas têm de diferente. Então, vamos começar pela geração dominante. Nas briófitas, o gametófito é a fase dominante. Nas pteridófitas, é o esporófito que é a fase dominante. As briófitas não têm vasos condutores, já as pteridófitas têm vasos condutores. Tanto briófitas quanto pteridófitas são criptógamas, isso quer dizer que elas não têm sementes. E, por fim, elas também não têm frutos. Então, o que é que elas têm de parecido? As duas não têm frutos, as duas não têm sementes. E o que é que elas têm de diferente? Briófita é a vascular, não tem vasos condutores. Pteridófita é vascular, tem vasos condutores. E a segunda coisa é a geração que é dominante. Enquanto nas briófitas, o gametófito é dominante, nas pteridófitas é o esporófito que é a fase dominante. Agora a gente vai para um resuminho aí nesse vídeo. Prestem atenção do outro lado. Alô, galerinha! Eu sou o Professor Guerra e hoje a gente vai começar o nosso módulo de botânica falando sobre as briófitas e as pteridófitas. Toca a vinheta! As briófitas e as pteridófitas são os dois primeiros grupos de plantas que a gente estuda. As plantas surgiram a partir de um grupo de algas verdes, mas existem duas diferenças principais entre as algas e as plantas. A primeira diferença é a presença de um embrião multicellular nas plantas. E a segunda é a alternância de gerações. Em todas as plantas existem duas formas, o gametófito e o esporófito. O gametófito é a planta que produz gametas e o esporófito é a planta que produz esporos. O filho do esporófito sempre vai ser um gametófito e o filho do gametófito sempre vai ser um esporófito. É isso que a gente chama de alternância de gerações. As briófitas e as pteridófitas, por não apresentarem sementes, são chamadas de criptógamas. As primeiras plantas a surgir no ambiente terrestre são as briófitas, as plantas avasculares. Elas são plantas simples, pequenas, que são sempre encontradas em ambientes úmidos, justamente pela ausência de tecidos vasculares para conduzir água. Elas são tão simples que elas não possuem nem raiz, nem caule, nem folha como as outras plantas possuem. Ao invés disso, elas têm umas estruturas parecidas, mas não exatamente iguais, que a gente vai chamar então de risoide, caulídeo e filídeo. E o ciclo de vida das briófitas é mais ou menos assim. A gente tem o gametófito masculino e o gametófito feminino. Eles não conseguem chegar um no outro para se encontrar e trocar esses gametas que eles possuem. Ao invés disso, eles dependem da água para levar os gametas masculinos até a planta feminina. E quando a fecundação ocorre, surge o esporófito, o filho dos dois gametófitos. E ele aparece assim, do topo do gametófito feminino, como se uma mulher ficasse grávida e nascesse um filho brotando da cabeça dela. E da mesma forma que muito filho por aí, o esporófito vai sugando da mãe como se fosse um parasito. Isso porque ele não faz fotossíntese, ele não é verde. Então ele vai sugando os nutrientes do gametófito feminino. O esporófito então vai produzir seus esporos, vai abrir essa pontinha aqui em cima, vai liberar os esporos que vão cair, germinar e formar mais gametófitos masculinos e femininos. Depois disso, o esporófito seca e morre. Se você encontrar musgo por aí, todo verdinho, você está olhando o gametófito. Em algumas ocasiões é que você pode encontrar o esporófito em cima do gametófito feminino. Nós dizemos então que nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura. O próximo grupo de plantas que a gente vai ver são as pteridófitas, como a samambaia e o xaxim. A grande novidade evolutiva que as pteridófitas apresentam em relação às briófitas é que as pteridófitas possuem tecidos vasculares, ou seja, elas são plantas vasculares sem semente. Embora as pteridófitas mais famosas sejam as samambaias, existem alguns xaxins que são samambaias arbóreas. Na verdade, há milhões de anos atrás, existiam florestas inteiras feitas somente de samambaias. Esse período é chamado de período carbonífero, justamente porque o soterramento dessas florestas deu origem às reservas de carvão e de petróleo. E tudo começa com a samambaia, o esporófito. No período fértil da samambaia, você vai ver que na parte de baixo da folha vai começar a surgir esses pontinhos alaranjados e marrons. Eles têm nome de soros. Debaixo dos soros, você vai encontrar uma centena de vasos de receptáculos cheios de esporos. Quando o tempo está seco, esses receptáculos se abrem e espalham, como se fossem catapultas, os esporos por aí. Os esporos, então, vão cair no solo e vão germinar, vão dar origem aos gametófitos. E o gametófito das pteridófitas é esse cara aqui, o protalo. Diferente do gametófito das briófitas, o protalo é hermafrodita, ou seja, ele é, ao mesmo tempo, masculino e feminino. E apesar de as pteridófitas serem muito maiores do que as briófitas, elas ainda dependem da água para reprodução. Isso porque os gametas masculinos precisam nadar de um protalo até o outro para encontrar o gameta feminino. É claro que isso não vai acontecer com a samambaia que você tem em casa, porque você só tem o esporófito. Você não vai ter toda uma floresta para que isso aconteça. E depois da fecundação, vai surgir, a partir do protalo, o esporófito, que é a fase duradoura, fechando o ciclo. É isso aí, galerinha. Hoje a gente começou o nosso módulo de botânica. A gente aprendeu que as briófitas e as pteridófitas são plantas sem sementes, por isso elas são chamadas de criptógamas. Eu sou o professor Guerra, estou com você, um ao topo do Enem, e até a próxima. Bom, gente, nesse vídeo aí a gente viu muitas das características desses dois grupos de planta, né? E agora chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora da nossa atividade. E para essa atividade eu preparei uma coisa especial para vocês. Para vocês acessarem, é só apontar a câmera do celular de vocês, ou dos pais de vocês, dos responsáveis, para esse QR Code que está aí na tela, ou então acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir só para vocês verem como é que vai ser. Quando vocês acessarem o link, ou então o QR Code, vocês vão ser encaminhados para essa página aqui. É só clicar em começar, né? Bota o nome de vocês para eu saber quem é que vai estar lá no ranking. E depois disso, clique em começar de novo. O que é que vai aparecer aqui? Aqui a gente tem uma briófita, e a ideia é que vocês consigam identificar cada partezinha dessa briófita aqui. Estão vendo que tem bolinhas distribuídas? Tem uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra cá, outra aqui, outra cá. Então a gente vai ter que colocar os nomes nas estruturas corretas. Eu vou colocar aqui aleatoriamente. Eu acho que esse daqui é aqui, eu acho que isso é aqui. Esse daqui eu acho que é aqui. Esse daqui eu acho que é aqui. E esse eu acho que é aqui. Vamos lá ver se a gente acertou alguma coisa. É só clicar aqui em enviar respostas. Gente, eu errei tudo, tá vendo? Mas eu sei que vocês aí vão acertar tudinho, e eu quero ver o ranking de vocês. Quero ver quem vai ser o aluno do sétimo ano da rede municipal, que vai ficar em primeiro lugar lá nesse ranking, tá? Então, gente, depois de tudo isso que a gente já conversou aqui hoje, vamos parar por aqui. Então, nós vamos ficar por aqui, mas vocês vão continuar conversando sobre esse assunto com os professores de vocês, na escola de vocês. Troquem ideias com os colegas. Pesquisem mais sobre o tema. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade, mas eu sei que a gente já tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem. Eu aguardo vocês na próxima aula, gente. Tchau, tchau.